Vamos lá, 74. Um homem com 34 anos de idade, com diagnóstico de esquizofrenia há 8 anos, em tratamento regular no Centro de Atenção Psicossocial, faz uso de quetiapina 600mg por dia e encontra-se estável em relação aos sintomas psiquiátricos. Ele comparece à Unidade de Saúde da Família para reavaliação periódica, refere ganho de peso de 1,5kg em 3 semanas, polifagia e polidipsia sem outros sintomas. Em face desse caso, qual deve ser a conduta adotada? Vamos ver aqui, coisa interessante. Ganho de peso, polifagia e polidipsia. Polifagia e polidipsia, né? Olha, sintomas aí característicos da... né? Que a gente já sabe. Vamos ver aqui, letra A. Referenciar o caso à atenção especializada para investigação adicional e manejo adequado do quadro clínico atual. Letra B. Encaminhar o paciente para internação, considerada recurso terapêutico e instrumento do projeto terapêutico singular. Letra C. Aumentar a dose de quetiapina para 800, considerando-se interações medicamentosas para otimização do tratamento. Letra D. Avaliar a glicemia em virtude do risco de complicações metabólicas decorrentes do controle do quadro glicêmico em função do tratamento medicamentoso para esquizofrenia. Ó, usa quetiapina. Diz aqui, faz o de quetiapina e encontra-se estável em relação aos sintomas psiquiátricos. Então, já vou excluir aumentar a dose de quetiapina. Isso aqui tá errado, né? Não vou aumentar a dose. Por que eu aumentaria a dose? Se ele está bem, se está assintomático. Então, letra C. Tá errado. Letra A. Referenciar o caso à atenção especializada para investigação adicional do manejo adequado do quadro clínico atual. Não, por que eu vou mandar para o psiquiatra, por exemplo? Não faz nenhum sentido. O paciente tá bem, tá? Mas tá tendo sintomas por causa do tratamento. Polifagia e polidipsia. O que que acontece? Possivelmente, a medicação está causando alterações metabólicas no paciente. Então, eu não vou aumentar a dose, porque aí eu vou piorar. Não vou mandar o paciente para o psiquiátrico. Eu tenho que controlar a medicação aí. Encaminhar o paciente para a internação. Considerar o recurso terapêutico, instrumento do projeto terapêutico. Por que que eu vou internar o paciente? O paciente não tá com alteração, que necessite de internação. Então, não faz sentido. Nem letra A, nem letra B, nem letra C. Então, vou avaliar a glicemia, porque possivelmente essa polidipsia e polifagia estão acontecendo por causa da resistência à insulina causada pelo tratamento com a ketiapina. Ó, não faz nenhum sentido? É isso aí. Então, tá causando complicações metabólicas do controle do quadro glicêmico em função do tratamento medicamentoso com a ketiapina. Então, resposta, letra D. A única que faz sentido. As outras não têm nenhum sentido. Então, letra D. Resposta correta. Entra a glicemia.